Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Waka e galera, bem-vindos ao nosso vídeo, o primeiro vídeo de tutorial da série de tutoriais aqui de Capitalist Lab no canal do Waka, mais do que um prazer ter vocês comigo. Galera, essa série aqui tá acontecendo primeiro, porque tem um grande interesse Capitalist Lab aqui no canal, ultimamente, muita gente me perguntando sobre o jogo, perguntando como que se joga e tudo mais. E além disso, eu também prometi aos desenvolvedores que eu faria uma série aí de alguns tutoriais pra iniciantes do jogo, tudo bem? Essa promessa foi feita porque eles disponibilizaram um link pra compra do jogo em reais, antes você só conseguia comprar em dólar, você pagava taxa de conversão, IOF e outras coisas desse tipo. E eles também disponibilizaram um cupom de 20% de desconto até o dia 31 de agosto, tá? Eu falei sobre isso no vídeo quando eu estava discorrendo se valia a pena ou não comprar Capitalist Lab, vou deixar aqui no cardzinho aqui em cima, tudo bem? Se você perdeu esse vídeo. E galera, no vídeo de hoje, tá? Eu já quero deixar claro isso, eu vou falar sobre a criação do jogo, basicamente é isso. Os dois primeiros vídeos aqui, eles vão ser vídeos mais longos, porque o primeiro, esse vídeo de hoje vai ser uma introdução ao jogo, e a criação do jogo, como que você vai criar o seu jogo, o que que é cada opção, no próximo vídeo. Eu vou falar um pouquinho sobre como obter informação do jogo, onde você vê essa informação, como que você interpreta essas coisas, e depois no terceiro vídeo em diante, eu vou falar de assuntos específicos, como por exemplo, como você está em uma loja varejista, como você está em uma fazenda, coisas desse tipo, vão ser vídeos mais rápidos, tudo bem? Então galera, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Galera, então vamos lá, tá? Essa aqui é a tela inicial do seu jogo, eu estou com todas as DLCs ativas aqui, a Subsidiary, a Cita Econômica, Digital Age e Bank & Finances. Bank & Finances foi oficialmente lançada, acho que anteontem, ontem, alguma coisa assim, mas é extremamente recente, antes ela não estava oficialmente lançada, contudo, eu já tinha jogado, já tinha feito uma série aqui com Bank & Finances, nós jogamos aqui, fundando uma corporação de seguros, né? Se você perdeu a série, vou deixar o link aqui no cardzinho também, galera. Olha só, o que você tem que saber? Existem algumas formas de jogar o jogo, agora, Capitalism Lab, diferentemente de Capitalism 2, você pode jogar alguns cenários que eles disponibilizam aqui, alguns desafios, você vai ter que passar por esses desafios, essa parte dos cenários aqui, tá? Eu acho ela bem interessante, porque ela meio que te guia a aprender o jogo, tá? E principalmente as DLCs, a Subsidiary e a Cita Econômica, elas também trazem desafios, tá vendo? Então, uma das dicas que eu dou, se você é completamente novato no jogo, nunca assistiu uma série nem nada, venha para os cenários aqui e venha fazer isso aqui. Obviamente, faço tutorial antes, né? Se bem que não tem tutorial nenhum, deixa pra lá, galera. Venha para os cenários e faça primeiro os cenários aqui e depois vá, de fato, para o Killstone Game, tá? Eu gosto muito de jogar no Killstone Game, eu nunca joguei Challenge Game, então nem consigo contar o que é, mas eu quero falar hoje sobre as opções do menu do Killstone Game, que são várias opções e, às vezes, as pessoas se perdem ali, tá? Então, eu vou clicar aqui em Killstone Game e nós vamos ter essa telinha aqui, né? Essa telinha aqui. Essa tela aqui, ela é bem intuitiva, eu diria. Aqui você simplesmente escolhe a cor da sua corporação, o logo, né? Tem zilhões de logos aqui pra você escolher. Você pode escolher qualquer um deles, tá? E esse vai ser o logo da sua corporação. Aqui você vai colocar o nome da sua corporação, por exemplo, igual foi na nossa última campanha, o Akacorp, né? E aqui o nome do jogador ou o nome do seu personagem, né? Aqui pode ser o Akacorp, o cara que vai ficar bilionário com a companhia, né? Aqui você pode selecionar alguns níveis de dificuldade, mas eu prefiro não selecionar aqui, galera. Sabe por quê? Isso aqui distorce muito algumas opções, algumas que eu acho bem básicas e que eu acho que deveria ter, né? Então, vamos lá. Vamos primeiro pro ambiente aqui. O meu jogo tá traduzido, galera, porque existe uma força-tarefa de tradução do jogo. O jogo, o jogo, ele é feito em inglês, né? Só que tem uma equipe brasileira, eu sinceramente esqueci o nome das três pessoas envolvidas na tradução, mas eu vou tentar deixar o link aqui na descrição do fórum, do post lá que eles estão fazendo sobre a tradução do jogo em português. Tudo bem, galera? Então, a primeira coisa que você tem aqui é o número de cidades. Quantas cidades vai ter no jogo pra você trabalhar? Quanto mais cidades, mais mercado você tem, tá? É importante dizer isso. Só que, em compensação também, é mais difícil você derrubar a IA nas cidades diferentes, porque ela pode chegar lá. Por exemplo, você tem uma corporação lá de produtos alimentícios. E existe uma outra IA também trabalhando com produtos alimentícios. E ela começa a dominar o mercado numa cidade. Depois é difícil pra você entrar nesse mercado. Não é simples, tá? Vou dar um exemplo aqui nas nossas figuras, né? Pro Brasil aqui. Por exemplo, nós temos a Ambev, que é uma empresa gigantesca de produção de bebidas. Ela é dona da Brahma, da Skol. Ela também faz envases de alguns refrigerantes, de água. Então, o mercado dela é muito grande, até de energético, se não me engano. O mercado dela é muito grande, tá, galera? Brahma, Skol, quem nunca ouviu falar desses nomes, né? E a Heineken hoje, ela tem uma certa dificuldade de entrar no mercado, justamente porque a Ambev controla tudo aqui. Tanto do ponto de escoação, do ponto logístico da coisa, quanto do mercado. Todo mundo já conhece Brahma e toma Brahma. Mas não é todo mundo... Perdão, galera. Não é todo mundo que consegue comprar uma Heineken. Principalmente porque o custo de produção da Heineken aqui no Brasil, ele é bem maior do que o custo de produção das cervejas da Ambev. Então, a Ambev consegue um preço bem mais baixo. Ela já tem todo o departamento de logística dela, toda a estrutura de logística. Então, para ela, é muito mais fácil continuar no mercado aqui, enquanto é muito mais difícil para uma empresa de fora conseguir entrar. Para vocês terem ideia disso que eu estou falando, a Heineken, a menor margem de lucro dela, do mundo, considerando todos os países que ela atua, é aqui no Brasil, por incrível que pareça, tá? Então, ok. Fiz aqui discurso sobre Heineken e Ambev, mas só para vocês terem ideia do que eu estou falando. Então, quanto mais cidades, é bacana, porque mais mercado você tem. Só que, em compensação, também vai ser mais difícil você derrubar as cidades, as IAs naquelas cidades. Então, é bom ter isso em mente. Então, capital inicial. Isso aqui, basicamente, é a quantidade de dinheiro que você começa. Muita gente gosta de começar com Very High, para você já conseguir fazer muita coisa no início. Isso aqui fica ao seu critério. Mas, se não me engano, só para vocês terem ideia, Very Low é 30 mil. Você começa com 30 mil de capital. 30 milhões, perdão. E Very High, você começa com 300 milhões, salvo engano. Subsidiárias. Você já quer começar com alguma empresa que seja a sua subsidiária ou não, tá? Se você quiser, você aumenta aqui. Se não, você não coloca nenhuma. Eu, em particular, não gosto de começar com subsidiárias. Eu gosto de fundar as minhas subsidiárias conforme as minhas necessidades, tá? Eventos aleatórios. Galera, isso aqui são eventos de, tipo, falta de energia, escassez de comida, coisas desse tipo, tá? Eu não gosto de ativar isso aqui, não. Faz algum sentido, dá um certo realismo para o jogo, mas eu, sinceramente, não acho que agrega muito isso aqui no jogo, tá? Companhias privadas. Vai existir companhia privada ou não, tá? Conforme você vai jogando o jogo, você vai vendo que novas companhias vão aparecendo. E não necessariamente essas companhias estão lá com as ações da bolsa. Você compra elas pela bolsa. Às vezes, aparece uma companhia que ela tem todas as ações fechadas, né? O que isso significa? Que ela é uma empresa privada. Para você conseguir comprar ela, você não vai comprando partes dela e se tornando sócio até você tornar sócio majoritário, até você tornar dono dela. Isso não existe para essas companhias. Ou você chega lá e compra elas de uma vez, ou você não compra. Basicamente é assim, tá? Aí você pode ativar ou desativar elas. Eu, em particular, gosto de jogar com elas, tá? Eu acho que isso aqui dá uma diferença no jogo, sim. Mas fica ao seu critério também. A área inicial do jogo, você pode começar em 90 ou em 2000. A grande diferença aqui é a quantidade de tecnologia que já existe, tá? E principalmente a quantidade de mercado que já existe. Em 1990, as pessoas têm muito menos dinheiro para comprar produtos do que em 2000. Então, é bom você se ligar nisso. A passagem do tempo aqui também é importante, tá, galera? Múltiplos floors para as lojas de retail, né? Para as lojas de varejo. O que isso significa, galera? Quando você funda uma loja de varejo, você pode fazê-las de um andar só ou de vários andares, tá? Então, se você coloca só de um andar, você pode colocar ali no máximo quatro produtos, se não me engano, tá? Mas se você coloca de vários andares, você pode fundar em cada andar, você pode colocar quatro produtos. Então, é mais ou menos esse estilo. Eu, em particular, gosto, né? Porque toda loja... Convenhamos, galera. Toda loja, toda loja de varejo, ela poderia ser de andares. Você meio que está fazendo um shoppingzinho, alguma coisa assim, tá? Eu gosto. Em particular, eu sempre jogo com múltiplo floors, mas fica ao seu critério também. Disrupção de tecnologia. Não sei nem porque o ON aqui não veio, né? Não sei lá se é algum erro, se é alguma coisa. Eu vou até reportar isso aqui depois. Mas isso, disrupção de tecnologia, galera, basicamente quer dizer se alguma empresa está muito acima da tecnologia, ela foi tentar pesquisar uma tecnologia, ela pesquisou bem a mais ou coisas desse tipo, ou ela já começa com a tecnologia a mais, ou não, tá? Isso aqui eu gosto de começar em off, porque eu meio que gosto de colocar todo mundo no mesmo patamar, tá? O mercado de ações. O mercado de ações sempre é legal você ter para você conseguir fazer IPO, para você conseguir emitir ações, ganhar dinheiro do mercado, né? Isso aqui é o mercado de ações. Você quer habilitar ele ou não? Eu, em particular, adoro o mercado de ações. Acho que faz muito sentido aqui, né? Simulação alternativa de stocks, né? De ações. Isso aqui eu confesso que eu não sei exatamente o que essa opção aqui faz. Vamos ler aqui, galera. Se ligado para essas ações, não são afetadas no estado econômico atual e comércio de ações entre companhias subsidiárias e jogadores são proibidos. Bom, então, com certeza não, né? Com certeza não. Você não quer ativar isso aqui? Isso que é que o mercado de ações, ele age da forma que ele age, né? Simples assim. Bombus, ciclo e volátil. Isso aqui eu também não sei o que é. Ajustamia de acordo com o consumo. Isso vai afetar o GDP e etc. E às vezes tem alguns bons. Isso aqui é interessante, tá, galera? Isso aqui é interessante. Isso aqui significa que se o mercado, ele está em muita expansão ou não. Eu gosto de deixar isso aqui em moderado, que é o que acontece na vida real, né? As pessoas estão consumindo mais, não estão. Estão com mais dinheiro, não estão. Isso afeta o GDP. Isso aqui faz muito sentido deixar no moderado. E inflação, galera? É aquela velha inflação que nós conhecemos, né? Quanto maior a inflação, quer dizer que mais seu dinheiro está desvalorizando. Normalmente você quer ter lucros acima da inflação, senão, na verdade, você não está tendo lucro nenhum, né? Existe a inflação inversa. A inflação inversa é quanto maior a inflação, na verdade, mais seu dinheiro está valorizando. Isso gera alguns problemas de mercado, tá? Só para deixar muito claro aqui. Isso não é exatamente bom. Lugares que têm inflação negativa, eles sofrem para controlar isso. Você, geralmente, quer ter inflação positiva. E, basicamente, é isso, tá? E a força da inflação, se ela está na força normal dela ou reduzida? Se ela vai impactar muito ou pouco na questão dos produtos e tudo mais, né? Na desvalorização do dinheiro e tudo mais. Geralmente, eu deixo normal também. Competidores. Aqui a quantidade de competidores que você quer ter, né? Você pode ter até 40 competidores. Ou você pode começar com 4. E, galera, tenha em mente o seguinte. Você pode começar com 4 competidores. Mas mais competidores vão surgir ao de longo do jogo, tá? Isso vai acontecer. A porcentagem desses competidores que você quer que sejam companhias privadas. Eu posso setar ali, não, eu vou começar com 4. Mas eu quero que 50% desses 4 sejam companhias privadas, tá? Então, você consegue fazer isso aqui. A quantidade de dinheiro que esse cara, que as outras companhias vão começar, os seus competidores. A agressividade do seu competidor. O quão ele vai ser agressivo para adquirir coisas, para tomar riscos e coisas desse tipo, tá? Basicamente, é mensurado por isso aqui. A agressividade na questão de precificar os produtos da IA, né? Isso aqui significa o seguinte. Ele vai chegar a tomar prejuízo simplesmente para diminuir o preço e ganhar market share de você, né? E ganhar mercado de você. Ou não. Ele não vai chegar a fazer isso, né? Very low é basicamente isso. E ele vai sempre tentar priorizar a margem de lucro. Basicamente é isso, galera. Não necessariamente isso aqui é mais difícil que isso aqui, tá? Não necessariamente é. Porque aqui, a IA vai ser extremamente agressiva, ela vai ganhar mercado e tudo mais. Só que em compensação, ela vai tomar prejuízo, tá? Aqui, ela já vai priorizar lucro, ela vai ter mais dinheiro, mas não em compensação, ela vai lutar por mercado. Então, algo entre low e moderate aqui, eu acho um pouco mais interessante. Ao invés de very low ou high, né? Ao invés dos extremos aqui. Nível de expertise dos computadores. Isso aqui é o quanto o computador, o quanto a IA vai ficar olhando para o jogo. Sinceramente é isso, tá? Se ela vai ficar mudando a todo momento os preços de produtos. Se ela vai conseguir precificar isso muito bem. É isso. Basicamente é isso. E a outra coisa que isso aqui traz também. Depois, lá dentro do jogo, quando nós formos tirar informações do jogo no próximo episódio. Vocês vão ver que tem um lugar que você consegue ver os personagens. E esses personagens, eles têm alguns níveis de expertise, tá? Ele tem lá os níveis de conhecimento dele. O nível que ele consegue lidar com varejo, por exemplo. Ou de produção de algum tipo de matéria-prima. Enfim, né? Existem essas coisas, essas habilidades dentro do jogo. E se você coloca isso aqui, o nível de expertise em high, por exemplo. A IA, né? O computador. Os seus competidores. Ele sempre vai vir muito especializado em determinadas áreas. Não necessariamente também deixa o jogo tão mais difícil, tá galera? Isso aqui é o seu critério. O que é importante você saber é que o seu personagem, ele não é especializado em nada, tá? Ele não é especializado em nada. Ele não tem nenhuma habilidade acima da média quando você vai comparar essas coisas. Tudo bem? É importante você saber isso. Se a IA, ela vai começar tecnologicamente à frente. Isso aqui também eu não gosto de ativar. Eu gosto de deixar em nono, porque eu gosto de deixar todo mundo no mesmo patamar. Segredos de companhias concorrentes. Isso aqui, galera, eu deixo ativo, sabe por quê? Primeiro, todas as empresas públicas, elas não têm segredos, tá? Elas não têm esses segredos, assim. Elas têm que revelar. Isso é fato. Então, eu deixo como sim. O problema é que isso aqui também afeta as companhias privadas, né? É uma pena. A companhia privada não necessariamente tem que revelar o que ela está fazendo. Mas, normalmente, eu deixo em sim. E companhias amigas, elas podem se juntar, né? Basicamente, isso aqui significa que uma IA vai estar se juntando à outra. Uma companhia vai estar se juntando à outra para se tornar uma coisa maior. Eu gosto de deixar isso aqui em ON, porque existe isso em vários lugares, né? No mundo, isso existe aqui. Então, eu normalmente gosto de deixar em ON. E competências competidores locais. Isso aqui, galera, eu sempre gosto de deixar em Very Low. Competidores locais, vocês vão ver que além das companhias que estão ali brigando por mercado e tudo mais, existe uma certa venda local de todos os produtos, basicamente. Todos os produtos, de alguma forma, são produzidos localmente e vendidos. Em uma menor ou em uma maior escala, né? Só que eu gosto de deixar isso em Very Low, porque não é um produto exatamente industrializado, coisa desse tipo. Basicamente, é um artesão que foi ali, matou a vaquinha dele, fez um sapato e está vendendo ali no boteco da esquina, sabe? Alguma coisa nesse sentido. Então, nesse quesito, eu sempre deixo aqui em Very Low. Agora, tem as opções das DLCs, tá, galera? As opções das DLCs, cada uma tem opções diferentes. Por exemplo, Cita Economic Simulation, você pode colocar se a cidade vai ter muito dinheiro inicial ou não. Aqui você está trabalhando com a cidade, é importante você entender isso. Se vai ter competitividade global no mercado, se vai ser aleatório ou não essa competitividade. Se a competitividade, o nível de competitividade vai aumentar com o passar do tempo ou não, né? A capacidade de apartamentos de cada lugar, você pode aumentar ou diminuir. Isso aqui vai impactar muito, galera. Se você está jogando, por exemplo, no ramo de construção civil, né? Você pode aumentar a capacidade dos lugares. Esses lugares, eles terem mais demandas por apartamento, mais demandas por prédios comerciais. Isso aqui impacta muito para quem brinca com construção civil, tá? A mesma coisa aqui, Public Expense Index, né? Quanto dinheiro eles vão gastar nessas coisas, quanto dinheiro público, a indexação do preço das terras. Isso aqui vai, é exatamente isso, vai meio que valorizar ou desvalorizar os terrenos, né? Quanto maior isso aqui, eu acho que mais caro, salvo engano, tá? E se partidos podem fazer doações para partidos rivais, né? Então, basicamente é isso, sem muitos segredos aqui. Digital Ways, isso aqui é uma coisa que é bem importante você ficar de olho. Porque isso aqui é uma das DLCs que mais impactam o jogo, na minha opinião. A primeira coisa é, quanto de dinheiro, né? Software Revenue, quanto você consegue fazer de dinheiro e qual é a demanda em questão de softwares, tá? Você pode dizer que é muito ou que é pouco, ou coisa desse tipo. A quantidade de dinheiro também que o ramo de internet te retorna ou não, tá? Então, tá aqui essas duas coisas, isso aqui impacta muito no jogo. Mais pra frente, eu vou tentar mostrar pra vocês o que isso significa exatamente. Ah, vou fundar uma companhia de internet, vou fundar uma companhia de software, tem diferenças. E eu vou mostrar pra vocês mais ou menos como que isso funciona no jogo. Eu fiz um pouquinho disso na última campanha que nós jogamos, mas mais pra frente eu vou explicar isso aqui melhor, vocês vão entender melhor também essa situação. E-commerce, tá? Comércio virtual, eu sempre deixo ativado, não faz sentido nenhum deixar desativado. A IA, ela pode adquirir companhias privadas, né? Eu gosto de deixar, eu gosto de deixar ativo, então, ocasionamente eu deixo sim. As companhias de tecnologia, elas vão fazer IPO? Porque algumas companhias privadas surgem, elas podem ser companhias estritamente de tecnologia, e esses caras vão fazer IPO ou não, né? Geralmente eu deixo, eu deixo, porque faz sentido. Ela simplesmente vai lá, faz IPO, joga as ações no mercado, capta dinheiro e consegue ampliar os negócios. Faz muito sentido isso aqui acontecer. A quantidade máxima de companhias que vão trabalhar com internet e software, né? Aqui, assim, galera, no mundo não existe muitas, tá? Se você for comparar com as outras companhias dos outros setores, você vai ver que isso aqui é muito pouco. Então, normalmente eu deixo em ou em non, mas eu, em particular, não gosto de deixar em non ou em low, tá? Eu recomendo fortemente que deixe em low. Sistema de talentos, que é muito próximo daquilo que eu estava explicando para vocês, mas, não, perdão, galera. Na verdade, isso aqui são a quantidade de pessoas em uma cidade que tem um certo talento. Esse talento aqui, ele está vinculado à capacidade da pessoa, por exemplo, se especializar em desenvolver sistema operacional, tá? Então, ela é muito talentosa ou não, né? Então, o sistema de talento, eu realmente nunca joguei no simplificado ou muito simplificado. Normalmente eu jogo em full, tá? Eu deixo o talento aqui em full e é isso. Mais talento também eu deixo em normal. Eu, sinceramente, não sei o que isso aqui faz. E disrupção na mídia tradicional, né? Isso aqui também eu deixo em non. Eu não gosto dessa disrupção. Nossa, uma empresa ali que está batendo em todo mundo porque ela simplesmente tem mais talento, ela saiu com alguma coisa na frente. Eu, sinceramente, não gosto, tá? Então, Banking and Finances, estamos chegando no final, galera. Fica tranquilo, tá? Primeira coisa, competidores. Agressividade do banco, da IA e das empresas de seguro, né? Isso aqui, de novo, galera, essa agressividade aqui vai impactar fortemente no lucro deles. Quanto mais agressivos, mais market share eles vão querer ganhar. Quanto menos agressivos, menos market share eles vão querer ganhar. Mas, em compensação, mais lucro eles ganham. Então, tem esse viés aqui. Eu jogo em moderado. Eu, sinceramente, jogo em moderado. Número de companhias da IA que vão estar focadas em banco. Você pode falar que não, toda empresa vai estar focada em banco. Não, quase nenhuma. Ou nenhuma, né? Não é nenhuma. Tendência da IA a setar bancos, né? Então, mesma coisa aqui. Número de companhias que vão estar focadas em seguros. E tendência das companhias a setar seguros, né? Então, é o mesmo esquema aqui. Então, basicamente, se você quer muitas empresas trabalhando com empresas de seguros ou poucas empresas trabalhando com seguros. Então, aqui no banco tem algumas coisas aqui. Você quer ter bancos no seu jogo ou não, né? Você pode desligar, se você não quiser. Você pode deixar ativo. Demanda de empréstimos. Ela vai ser realista ou não? Geralmente, eu jogo em on, tá, galera? Eu gosto disso aqui, tá? Então, isso aqui vai ser impactado pelo GDP das cidades. Então, quanto maior o GDP, mais eles vão querer pegar empréstimos. Acho que costuma ser assim, tá? Se o GDP cai, eles pegam mais empréstimos. O GDP está subindo. Eles param de pegar empréstimos e começam a investir. Então, é mais ou menos assim que funciona. Interest rating dos empréstimos, né? Quanto de taxa você vai cobrar para esses empréstimos. Geralmente, eu deixo em moderado. Esse asset ratio aqui é uma coisa de bancos, tá? É a quantidade de dinheiro que você pode emprestar. É o máximo de dinheiro que você pode emprestar. Todo banco, vamos supor, o banco lá, ele consegue captar todos os seus clientes lá de depósitos, de investimentos que os clientes fizeram, de conta, poupança, coisas desse tipo. Ele tem uma certa quantidade de dinheiro que ele capta. Vamos supor que um banco lá captou mil reais, tá? Se isso estiver em 90%, esse asset ratio, quer dizer que desses mil reais, ele pode emprestar no máximo 900 reais, tá? Porque os outros 100, eles têm que ficar lá guardado no banco, porque em algum momento alguém vai querer sacar esse dinheiro, você tem que dar esse dinheiro para ele, né? Então, o banco, se ele emprestar 900 reais, ele deixa de ter mil. Ele tem 100 reais agora. E esses 100 reais vão ser utilizados exatamente para isso. Então, esse Loan to Asset Ratio é exatamente isso. E é uma coisa que você tem que ficar muito ligado quando você está lidando com o banco, tá? Inclusive, você pode diminuir ou aumentar isso aqui, o máximo, né? Geralmente, eu deixo em 100, porque se o banco emprestar 100% e alguém quiser pegar o dinheiro de volta, o banco vai quebrar. Basicamente, é isso que funciona. Isso aqui é simplesmente para deixar o cara livre, né? Eu acho que da última vez que eu joguei na nossa série, eu deixei em 95. Mas, sinceramente, isso aqui, você entendendo o que é, é o básico, né? A quantidade de capital que o banco precisa ter, né? O ratio de capital, o quanto de dinheiro que ele tem que ter de fato, e o quanto de dinheiro lá flutuante que não é dele, tá relativo a isso, e o quanto de dinheiro que, de fato, ele tem que ter para manter o banco, 7% de todo o capital dele, né? Todo o que ele adquiriu, basicamente isso. Saving Rates Modifier, eu confesso que eu não me lembro o que é, mas, se não me engano, vou colocar o mouse aqui em cima. Ah, tá. Isso aqui significa se as pessoas vão estar mais dispostas a guardar dinheiro na poupança ou não, tá? Quanto maior mais pessoas dispostas a guardar, quanto menor menos pessoas dispostas a guardar. Isso aqui vai impactar fortemente em quanto de dinheiro você consegue captar do mercado, tá? Captar dessa forma, pelo menos, os seus clientes. Quantidade de interest spread. Isso aqui também eu não lembro o que é, galera. Ah, tá. Isso aqui é a quantidade, é a diferença das taxas que você consegue cobrar dependendo do nível que você classifica quem vai pegar empréstimo com você. Você pode pegar uma pessoa, um cliente, que ele tenha classificação C, por exemplo. Quer dizer que, para você fazer empréstimo, você classifica ele como risco C. Ele tem um risco de não te pagar, ele pode quebrar. Se a empresa está te pegando empréstimo, provavelmente ela precisa para algum projeto, alguma coisa assim, e isso pode não dar retorno, ela pode acabar não te pagando. Você tem que ter isso em mente. Qual o risco disso acontecer? Você classifica esse cara, então as classificações lá vão de A, A, E, se não me engano. A, B, C, D, E. A, B, C, D, E. A, B, C, D, E. Acho que é isso. Acho que até é E mesmo, galera. Ou F. Não tenho exata certeza agora. Isso aqui é a quantidade, o spread, a diferença de taxa que você cobra lá do cara do A até o último nível. Se não me engano é isso, pelo que eu entendi aqui. Se alguém entendeu diferente, deixe aí nos comentários, galera. E o cap de depósito da corporação? Isso aqui eu não tenho a mínima ideia do que é. A quantidade máxima de depósito que uma corporação pode fazer. Mas eu não sei de onde é esse 10%. 10% do quê? Eu sinceramente não sei. E o impacto da economia nos valores padrões do banco, em todos esses valores que você tem. Eu deixo moderado porque a economia, obviamente, a economia impacta em bancos. Setor de seguros é bem mais simplificado. Aqui você simplesmente vai ativar ou desativar os seguros. Aqui você vai colocar a quantidade de grana que o cara tem que pagar para você. Simplesmente vai ser maior ou menor na hora de fazer um seguro. E aqui a quantidade de sinistros que acontecem. O que é um sinistro? É quando você tem um seguro lá, você vai pagando um seguro. Mas quando você precisa usar o seguro, você chama um sinistro. Isso é o sinistro. A maior parte das seguradoras, elas cobram para você usar o seguro. Você tem que pagar o sinistro. Existe uma taxa para isso. Aqui no jogo não necessariamente existe a taxa. Então é importante você entender isso. Isso aqui é como se fosse o valor do seguro que você paga por mês, por ano, sei lá. E aqui significa mais ou menos a quantidade de pessoas que estão fazendo sinistro. Bonds é uma coisa do Banking Finances também. Bonds, galera, é quando você lança títulos no mercado para captar dinheiro. Porque você, no mercado, você não pega dinheiro exatamente somente do banco. Você consegue pegar empréstimos de outros lugares, de investidores no geral. E para você pegar empréstimos de investidores, geralmente você lança um título no mercado. Você fala, pessoal, estou precisando de 100 mil aqui e eu pago 7% é loucura. Eu pago 5% de juros ao ano. Quem quiser, está aí. Estou lançando. E aí você tem que colocar uma data de vencimento para esse título também. E esse título vai vencer daqui a dois anos. Então daqui a dois anos eu vou devolver o seu dinheiro mais a quantidade de juros que eu estou colocando ali. E se você me emprestar o dinheiro agora. Basicamente é assim que funciona. Então você pode ativar ou desativar. Quantidade de capital. Isso aqui eu não sei o que é, galera. Sinceramente não sei. Sinceramente não sei. Os padrões. Isso aqui normalmente eu deixo tudo no padrão. E a única coisa que eu gosto de mexer é a quantidade de captações do mercado. Você consegue fazer até 10. Eu acho que 10 é um valor bem ok. Ele começa como padrão 9. Eu gosto de 10. Eu acho bem ok. Global Stock é justamente se o mercado de ações vai estar ativo ou não. O mercado de ações global. Então tem uma diferença aqui. Aqui com esse Global Stocks. Senão você consegue, por exemplo, comprar, investir no Tesouro Nacional. Em coisas desse tipo. Então Global Stock é basicamente isso. E others. Se as Waterhouse vão ter múltiplos floors ou não. Waterhouse são os nossos armazéns. Eles servem principalmente para a logística. Para o seu planejamento logístico. Eu gosto de deixar as Waterhouse também em múltiplas plataformas. Não faz sentido não ter. E o resto, galera, sinceramente, eu diria para vocês não mexerem. Mas vamos dar uma passada aqui rapidinho. Nas classificações de produtos. Nas configurações, perdão. Basicamente é quantos produtos eu vou conseguir importar por cidade. Pelos portos da cidade. 3 produtos manufaturados. 3 produtos industriais. Aliás, perdão. Isso aqui são os produtos manufaturados. Isso aqui são os produtos de consumo. De bens de consumo. É o contrário. Isso aqui são os manufaturados. Isso aqui é matéria-prima, tá, galera? Exatamente isso. Então, se eu colocar 4 aqui. Quer dizer que por cidade vai ter lá 1, 2 portos. Eu acho que essa configuração tem em outro lugar. E quantos portos de importação para bens de consumo vão ter por cidade? Ah, vão ter 3. Simplesmente 3 portos. Ou 2 portos. Ou 1 porto só. Você pode mexer nessas classificações aqui. Geralmente eu trabalho com 2 portos. Ou até mesmo 1 porto, né? Porque eu não gosto de simplesmente ficar dependendo das importações que você faz pelo governo lá. Importações constantes eu sempre deixo desativada também. Porque isso não existe em lugar nenhum. Você nunca vai conseguir um produto eternamente. Ah, China. Me manda eternamente certo produto. Não. Em algum momento a China pode resolver parar de produzir aquele produto. Ou simplesmente parar de exportar para você. Certo? Então, eu deixo isso aqui desativado. Ah, o jogo fica bem mais complexo deixando desativado, tá? Galera, se você é iniciante eu recomendo muito você deixar as importações constantes aqui. Mas eu deixo desativado. Ah, customização de produto eu sempre deixo desativado, tá? Ah, não acho que é... Que é um... Na verdade, o que isso aqui faz? Eu sinceramente não sei o que a customização faz, tá? Na verdade, eu deixo no padrão, então fica ativado. Eu sinceramente não sei o que faz. Ah, isso aqui é um jamais desativo. Que é simplesmente, aleatoriamente eu vou desabilitar uma classe de produto. Aleatoriamente eu vou reinventar um produto. Eu sinceramente deixo isso aqui desativado. Ah, isso aqui é para você desabilitar um determinado produto em específico. Que você fala, não, eu vou jogar, mas eu não quero que os produtos de comunicação sejam ativos. Ou mesmo computador. Ou mesmo cosméticos, ou coisas desse tipo, tá? Isso aqui também é uma coisa que eu não costumo mexer. E aqui são os objetivos. Galera, quando eu vou jogar o jogo, só para vocês entenderem. Eu setei todas as minhas classificações, achei maravilhoso e tudo mais. Vamos começar uma nova jogatina aqui. Só para vocês entenderem o que eu costumo fazer, tá? Já vem aqui, né? Ah, você tem alguns objetivos que já vem com a DLC Digital Age. Se você tem a DLC Digital Age e ele já coloca alguns objetivos no seu Killstone Game automático, né? Eu já venho aqui, galera, e vou, puf, removo, tá? Eu não gosto de jogar com objetivos. Eu sou um jogador sandbox total. E eu faço isso. Bom, galera. Bom, galera, no vídeo de hoje é isso. Eu realmente espero que vocês tenham gostado. Ficou meio extenso, mas é porque é muita coisa para explicar. E uma coisa que eu quero deixar claro com vocês é que o vídeo de hoje foi extenso. Nós falamos aqui basicamente sobre como criar o jogo e o que cada opção é. No próximo vídeo eu vou falar sobre esse menu aqui, como que você tira informações do jogo, o que cada uma dessas coisas é, tá? Então vai ser extenso de novo. E nos outros vídeos vão ser vídeos rápidos onde eu vou falar de uma coisa muito específica. Ah, vou ensinar vocês como setar uma loja de varejo. Ah, vou ensinar vocês como que eu faço para ter uma fazenda. Ah, vou ensinar vocês como que eu faço para setar um warehouse e coisas desse tipo. Tudo bem, galera? Meu nome é o Waka. Muito mais que um prazer ver vocês comigo. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe aqui nos comentários. Se você é novo no canal, considere se inscrever. Seja muito bem-vindo. E é isso, galera. Aquele abraço. Até mais. Tchau, tchau.